Bom, galerinha, eu tô de castigo! Vocês já viram pelo título porquê que eu tô, mas eu não posso sair do meu quarto Então se você quer que eu saia de castigo, se você odeia castigo também Deixa o seu like aqui embaixo pra mim sair de castigo, sério Porque o meu pai e o meu alvo falaram que eu só vou sair de castigo Se esse vídeo aqui tiver muito like, galera Então se você quer que eu saia de castigo, comenta aí embaixo Hashtag Saruto Fora do Castigo Porque senão eu não vou poder fazer nada Eu tenho que ficar aqui o dia inteiro Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Deixa isso aí, agora fiquem com o vídeo! Olha, o Madarama Ninja, depois eu que sou todo atrasado Ai, ai, mas essa aula tá muito chata também Nossa senhora, o professor Oiden que fica passando essa matéria Ai, meu Deus do céu Alô, pode entrar É, sou eu, Madarama Madarama, você está atrasado Me desculpa, professor Eu fiz umas coisas, eu tive que pegar umas coisas importantes Eu tô de boa, já tá? Vai ter que ficar depois da aula escrevendo Depois da aula vai ficar escrevendo Ai, eu não acredito nisso Chegou atrasado, atrasadinho O que você estava fazendo? Você estava fazendo chapinha no cabelo, Madarama? O que foi? Só porque você chegou atrasado? Para, tu para, para de gravar Ou você vai fazer o que? Oi, eu vou te pegar, Ragoqui Eu vou te pegar, Ragoqui Ragoqui Para, Madarama, para, Madarama Madarama, eu tô ficando irritado com você Você vai vir, você vai vir, você vai vir A gente Vem, você vai vir Você vai vir Madarama, sou eu Olha o que você está fazendo Madarama Saruto Você viu o que você acabou de fazer? Ah, me desculpa, foi aquilo Eu sei, mas Todo mundo viu a gente lutando agora, Madarama Professor, me desculpa, professor Vocês dois Vocês vão agora para a diretoria Não, 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 não Por favor, professor Dengue Por favor, a gente jura que a gente não faz É um problema pessoal, por favor A gente jura que a gente não faz mais nada Por favor, professor Dengue O nosso avô vai ficar muito bravo com a gente Por favor, por favor, por favor Diretoria Agora Ah, vamos fazer o seguinte Já que vocês estão brigando O Saruto vai primeiro E depois o Madarama falar com o diretor Tá bom Ai, tá bom Ai, meu Deus do céu Madarama, eu vou dedar tudo Para o diretor que você fez Mas você sabe que isso não foi sem querer Você sabe como é que a gente está O que a gente vai falar para ele? Que a gente é uma briga de irmão? Ai, que droga Não, não me culpa, por favor Ai, tá Eu vou ver o que eu vou falar, tá? Ai, meu Deus do céu Deixa eu ir lá Ai, meu Deus do céu Ai, a gente foi mandando para a diretoria Mas aonde que é a sala do diretor? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Aonde que é? Aonde que é? Oi Você é o diretor? Você é o diretor? O que você fez? Por que você está meio estranho hoje, Kakashi? Ah, eu só estou meio cansado, sabe? Chegou minha cadeira só hoje Ah, mas essa sala aqui não é a sua sala Ah, agora vai ser Eu sou o diretor Tá Desde quando você é o diretor? Agora eu sou Estou ganhando mais dinheiro e só fico sentado Ah, ok Ai, meu Deus do céu Bom Aconteceu uma coisa Já que você é o diretor O que aconteceu agora? O que aconteceu agora, Saroto? Bom Sabe eu e o Madarama? Hum Sei Digamos que a gente teve uma pequena briga dentro da sala de aula, sabe? Mas Não foi nada demais Vocês vieram me incomodar porque vocês estão brigando no meio da sala de aula É Mas o professor Denk mandou a gente para a diretoria Me conta o que aconteceu Direito Vai Ai Não sei se você vai acabar acreditando em mim ou não Você já ouviu falar de Hagoki e Koga? Não, o que que é isso? Você nunca ouviu falar disso? Não Bom Hagoki era um antigo inimigo do Hagoromo Hagoromo já sabe o que é, né? Sim, sim E eu e o Madarama acabamos por derrotar esse Ying Yang da natureza E a gente se tornou o Ying Yang da natureza, entendeu? E ai agora a gente briga as vezes por causa que eu... E essa é a desculpa pra vocês brigarem Não é desculpa! Eu vou anotar bem aqui o seu nome, Saruto, Uzumaki ou Tira, né? Por que? Eu tô suspenso? Não, vou mandar um bilhetinho pro seu pai Não, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, não mande Oi, Madarama Qual que é o seu nome, Madarama? Eu não sei Tá, vou botar aqui Madarama, filho do Boro Ai, sério que você vai mandar esse chegado pra ele? Vai Ai, tá bom E o que vai acontecer? Eu vou tomar uma advertência? O que eu vou tomar? Seu nome vai ser fichado Como assim meu nome vai ser fichado? Você fez isso? Brigou na escola? Até que seu pai vem aqui conversar comigo pessoalmente? Não Eu quero saber o que que tá acontecendo Eu já te falei A gente é o Ying Yang da natureza, Kakashi Tem certeza? Tenho Você não vai acreditar em mim? Eu quero que seu pai fale pra mim Ai, meu Deus do céu Tá Eu ouvi falar que seu avô tá vindo pra cá, hein Não, 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 não Posso ir? Tô dispensado? Tá Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, fala pro Madarama ali na porta pra ele vir pra cá também Madarama, é sua vez Ai, meu Deus Meu Deus Espero que o meu avô não me descubra Ai, meu Deus do céu Ai, ai Ai, eu tenho que tentar me encobrir com isso Senão meu avô vai acabar descobrindo E ele vai me pôr de castigo Ai, meu Deus do céu Ui, meu Deus do céu Ele não me viu Oi, Saruto, tudo bom? Ai, você me viu aqui, vovô? Vi, oi, tudo bom? Chegou cedo, né? É, porque não teve a última aula, vovô É, igual o Madarama É, ele já chegou? Ele já almoçou? Sim, ele tá de castigo lá no quarto Ah, por que ele tá de castigo? Porque vocês brigaram na escola É, minha... Você já sabe? Vocês brigaram e eu tive que ser descoberto pelo bilhete que ele me mandou com o Madarama Você voltou pra vila Disse que tinha mudado e eu acreditei em você E você tá sendo o mesmo Saruto de sempre Mas eu mudei, vovô, eu mudei Mudou mesmo, então? É, culpa nem minha que ele chegou atrasado Eu só falei, olha o atrasadinho E ele ficou super bravo comigo Tá vendo? Você tá provocando a pessoa Você tá aqui colocando braço na fogueira Ai, meu... Agora eu não posso brincar com meu irmão mais Você pode brincar do jeito que não ofenda ele Você tá tendo aqueles problemas com vocês? Você colocando braço na fogueira vai ser pior Ah, vovô, mas ainda bem que você vai pôr ele de castigo, né? Não, você também Você não pode me colocar de castigo Posso sim, vou Só o meu pai e a minha mãe pode me colocar de castigo Seu pai me deixou fazer isso Ele prometeu pra mim que ele me deixa fazer isso Ah, não, vovô, não, por favor, deixa eu sair, não Ah, relaxa, seu pai vai conversar contigo também O meu pai vai? Vai, depois, outra hora ele vai vir Quando ele tiver o tempo livre ele vai vir aqui conversar contigo Mas o que que o Kaká se falou pra você? Ele falou que vocês dois estão sendo infantil Você não merece ser ninja Mas vovô, eu contei pra ele sobre o negócio da natureza E ele não acreditou em mim Por que você não conta? É lógico, porque olha as coisas que você faz pra ele Ele foi... Ai, meu Deus, Saru É só você olhar pra ele o que que tá acontecendo Ele vai acreditar em ele, ele vai tirar a advertência Tudo bem Não, tudo bem Tá acontecendo essas coisas com vocês Mas você colocou... Você provocou o Madarama no meio da sala de aula Eu só falei que ele tava atrasadinho Ih, você zoou e ele acabou ficando bravo Ah, e a culpa é minha agora que ele pistolou Ai, Saru Vai pro seu quarto Ah não, vovô, de castigo não Vai pro seu quarto Quarto Quanto tempo tem que ficar de castigo? Quarto Vai Até eu decidir Vai Ai, meu Deus Que droga Ai, meu Deus Eu odeio ficar de castigo Ai, que que eu vou fazer aqui? Ai, meu Deus do céu Posso sair já? Não Quarto E agora? Ah, você não vai ficar perguntando o dia inteiro, né? Ah, mas não tem nada pra fazer aqui Vou... Vai deitar Vai dormir e pensar nas coisas que você fez Ai, tá bom Não posso fazer nada Ai, ai Posso sair? Não Ai